A pandemia atinge de forma mais intensa as populações vulneráveis, sejam elas periféricas, indígenas ou quilombolas. E o pior é que faltam dados oficiais para identificar o impacto. 126 quilombolas já morreram por Covid-19 no Brasil. O Rio de Janeiro é o estado com mais mortes, 36 no total, seguido pelo Pará com 34 óbitos. Entre essa população que sofre com preconceito e invisibilidade no país, há 1.206 casos confirmados da doença. O levantamento foi feito pela CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas. Não há dados oficiais do governo sobre o impacto do novo coronavírus entre as comunidades remanescentes de quilombos. O que a chegada do Covid nos quilombos confirma é a ausência de políticas públicas, é o estado de vulnerabilidade em que essas comunidades se encontram. E os estragos são resultados do descaso e da falta de acesso a serviços públicos. Cada uma das 27 secretarias estaduais de saúde adota uma fórmula diferente para fazer o raio-x da doença. Informações como idade e sexo do paciente são constantes, mas somente oito estados registram a raça das vítimas, segundo um consórcio de veículos de imprensa. Ignorar o campo raça ou cor em formulários de atendimento contraria uma portaria do Ministério da Saúde e dificulta a compreensão mais ampla dos impactos da doença sobre os diferentes grupos populacionais. Eles omitem que a maioria das pessoas que estão morrendo com o Covid são pessoas negras. E no caso dos quilombolas, o monitoramento é feito pela CONAC em condições não adequadas, porque esse é o serviço do Estado. E nós fazemos o serviço do Estado em situação mais precária ainda, que é a partir de dados que eles tentam apagar e silenciar a todo momento.